E no Vozes ao Conhecimento, desta semana, daremos destaque à obra O Poder de uma Boa Conversa, uma leitura destinada ao autoconhecimento que nos trará orientações de como ampliarmos a nossa capacidade de criar diálogos empáticos em um melhor convívio com as pessoas. O nosso entrevistado será o seu autor, Alexandre Henrique Santos. Você é nosso convidado. Nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Esperamos você!